Que máximo! Muito legal, esse foi o Giga Alcão que fez. Qual que é a referência? É a história da minha mulher, é a história da macumba da minha mulher que eu tinha no show. Que a minha mulher é macumbeira. Eu tenho medo de tudo, além de avião e helicóptero, que não é medo, é só lógica, né? É só uma coisa normal, as pessoas terem medo de avião e de helicóptero. E macumba também, eu tenho um cagado de macumba, mas desde muito tempo assim. E casei com uma macumbeira, tô 23 anos, casei com uma macumbeira. Minha mulher é da macumba mesmo. Deu certo então? Não, a macumba dela é boa, firme. Mas assim, eu tenho um cagaço, quando o santo desce, eu tenho um cagaço. Por que que grita? Por onde entra o santo pra pessoa ter que dar aquele berro? Sinceramente, você vai gritar? A gente tá na boa, a italianidade. Porra, é um susto do... Estourei o tímpano dele agora ali. É, agora foi. Mas é triste, eu tenho muito medo de macumba. Mas aí agora eu já me acostumei, mas assim, até porque a referência é essa que eu tinha um set. É... Agora... É...